Oi, oi pessoal do YouTube! Bem-vindos a mais um Terças Criminais. Antes de ir para o caso de hoje, que tá muito bom, eu vou pedir que você se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, e que você curta esse vídeo no começo, que assim você me ajuda bastante. Lembrando que o caso de hoje deve durar um pouco mais, então fica ligado. Audrey Mary Frazier nasceu em 4 de junho de 1933. Seus pais eram Lucille e Hughie Frazier, trabalhadores de fábricas texteis. Naquela época, eles estavam acostumados a trabalhar por muitas horas por conta da Grande Depressão, uma crise que assolava os Estados Unidos naquela época. Eles moravam em Blue Mountain, no estado do Alabama, lugar onde a Mary nasceu, e sua mãe voltou a trabalhar o mais rápido possível após o parto, logo que ela pôde. Enquanto Lucille e Hughie trabalhavam horas a fio em turnos bem longos, Mary era praticamente criada pelas tias. Em 1945, eles se mudaram para a cidade vizinha em Aniston, onde Mary começou a estudar o sétimo ano, numa classe onde os filhos dos proprietários das fábricas que sua família trabalhava estudavam. e ela era amiga deles. Ela entrou para o conselho estudantil e levava os estudos muito a sério, conquistando uma boa reputação na escola. Era uma jovem bonita, bem vestida, e foi considerada a garota mais bonita da escola pelo anuário do Aniston High School. Na escola, Mary namorava com Frank Healy. Eles se conheceram quando ela tinha 12 anos de idade e ele já estava no ensino médio. E quando se formou, se apaixonou por ela. Eles começaram a namorar e Frank entrou para a marinha, sendo designado para o território de Guam. A distância e o tempo que ele ficava fora eram insuportáveis, e com medo de perder Mary, Frank a pediu em casamento e os dois se casaram, enquanto Frank estava de licença em maio de 51. Mary tinha 17 anos, estava no ensino médio, e passou a se chamar Audrey Mary Healy. Frank completou mais uma missão até os dois finalmente ficarem juntos. Eles compraram uma pequena casa, Frank conseguiu emprego no departamento de transporte, enquanto Mary era secretária. O primeiro filho do casal, chamado Michael Healy, nasceu em 11 de novembro de 52. E alguns anos mais tarde, Mary deu à luz a sua segunda filha em 1960, chamada Carol. Quem via de fora achava a família Healy uma típica família norte-americana modelo. O casal parecia feliz, e eles tinham dois filhos lindos, mas, olhando mais de perto, não era bem assim. Mary era uma mulher vaidosa que gastava muito dinheiro com roupas, joias e móveis novos. O casal, mesmo tendo empregos estáveis, quase nunca tinham dinheiro sobrando, e acabavam discutindo. Frank, para não se indispor com Mary e para vê-la feliz, sempre cedia e procurava não prolongar as discussões. Além disso, Mary não tinha um bom relacionamento com a filha Carol. Mary nunca gostava do que ela vestia, do que ela pensava, e não importa o que Carol fizesse, ela nunca conseguia agradar a mãe. No final do ano de 1974, a saúde de Frank começou a deteriorar. Tudo começou com febres inexplicáveis que evoluiu para cólicas estomacais, vômitos, diarreia grave, suores, calafrios e desorientação. Em 75, uma noite depois que Mary encontrou Frank vagando sem rumo no quintal, procurando pelo carro e parecendo não reconhecê-la, ela o mandou ser internado no hospital local. Frank já estava mal há alguns meses e os médicos não sabiam dizer qual era a sua doença. E ele também já não estava confiante de que sobreviveria. Em um domingo, 25 de maio de 75, Frank faleceu. Os médicos acreditavam que ele havia morrido de hepatite e um seguro funeral de 5 mil dólares que ele havia contratado meses antes de falecer pagou pelo seu enterro. Seu filho mais velho, Mike, era pastor e presidiu o culto e o funeral. O Frank, ele sempre foi muito modesto com as contas da casa, ele era o que menos gastava com qualquer coisa e antes de falecer, ele se certificou de que não faltasse nada para Mary. E ele também descobriu que ela tinha dívidas por praticamente toda a cidade. Então, antes de falecer, ele pagou todas as dívidas da família. Ele se certificou de que Mary ficasse bem caso ele falecesse e contratou um seguro de vida no valor de 30 mil dólares que mais tarde foi pago para Mary. Mary recebeu esse dinheiro sem problemas e começou a gastar muito. Com joias, roupas novas, móveis novos, até o padrão alimentício da família subiu muito. Ela deu presentes para o filho Mike e sua esposa Terry como roupas novas e eletrodomésticos novos, algo que os deixou muito sem graça. Além disso, a sua filha Carol também ganhou presentes apesar da indisposição das duas. A Carol ganhou um carro, ganhou uma bicicleta, móveis novos para o seu quarto. Então, a Mary não tinha controle nenhum desse dinheiro e ela gastava sem dó. E depois que o Frank faleceu, a sua mãe, Lucille, ela começou a morar com eles pois ela estava doente, ela estava começando a ficar doente e a Mary deu um anel de diamante para ela. Então, não economizava nada mesmo. Após a morte do Frank, o Mike e a Terry foram morar com a mãe em Aniston. então, no total, ali na casa, quem morava era a Mary, a mãe, os filhos, que era a Carol e o Mike e também a esposa do Mike e além disso, também tinha a mãe da Mary que se chamava Lucille. Depois dessa nova arrumação, estava todo mundo morando junto, a Terry, ela começou a sofrer de muitas náuseas e falta de apetite. Mas, ela achava que isso podia ser sintomas atrás da sua gravidez. Ela estava no início de uma gravidez, então, ela não se preocupou tanto assim. Mas, aí, ela começou a sentir também câimbras, dores nas pernas, dor no estômago. Ela vomitava muito e aí, ela foi para o hospital. O médico que atendeu a Terry achava que ela tinha contraído uma hepatite do sogro, então, eles acharam que a mesma coisa estava acontecendo com a Terry. E, por conta disso, o médico que atendeu a Terry gostaria de aplicar nela uma dose de gama globulina. Mas, como ela estava grávida, ela achou melhor antes consultar o seu obstetra, que era de outro estado, era do estado da Geórgia. A Mary, estando a par de toda a situação, ela se ofereceu para a Terry para falar com o obstetra para ela não ter esse trabalho e foi o que ela fez. A Mary ligou para o obstetra, falou tudo para ele o que estava acontecendo e no telefonema, o médico disse que não era para ela receber essa dose, mas o que a Mary falou para a Terry é que sim, ele tinha aprovado e que ela podia tomar essa injeção. E foi o que aconteceu. A Terry recebeu essa injeção e ela, inclusive, parecia melhorar bastante e ela recebeu alta do hospital. Depois dessa alta, ela viajou para a Geórgia para fazer uma consulta de rotina com o seu obstetra e ela acabou mencionando sobre essa injeção de gama globulina. O médico ficou horrorizado pois ele disse que ele havia dito na ligação que não era para ela receber essa injeção. A Terry, ouvindo isso, ela não ficou com raiva da Mary, pelo contrário, ela levou tudo isso como um grande mal entendido, ela estava com uma sogra enlutada, então ela a relevou. Terminando essa consulta, ela voltou para a cidade de Aniston e chegando lá, ela piorou de novo. Só que dessa vez, apesar de tudo que ela sentia, ela passou a ter hemorragias. Ela foi levada às pressas para o hospital, mas acabou que ela perdeu o bebê espontaneamente. Acho que vocês já perceberam que a Mary estava tentando se livrar de seus parentes indesejáveis. Ela começou pelo Frank e agora ela estava tentando matar a Terry envenenada. Ela usava arsênio, ela administrava pequenas doses diárias na comida do pessoal ali. Então, a Terry perdeu o bebê, ela se recuperou da perda, mas ela mal se recuperou e começou tudo de novo, as náuseas, mal estar, só que dessa vez ela estava com muita dificuldade de respirar. Ela começou a ter vômitos muito graves e dor muito intensa no estômago, na região do abdômen, o que a deixou delirando durante a noite. Ela estava tão fraca, tão fraca que ela foi para o hospital novamente e ela passou a receber alimentação intravenosa, pois ela não conseguia comer nada. Ao todo, a Terry foi internada por pelo menos quatro vezes durante a sua estadia na casa da sua sogra, que foi entre 75 e início de 76. E o Mike e a Terry finalmente se mudaram, eles conseguiram um novo apartamento em 1976 e quando eles estavam prestes a se mudar, coisas estranhas começaram a acontecer, mais precisamente na véspera do dia que eles iam se mudar da casa da Mary. Nesse dia, eles estavam na igreja, o Mike estava ministrando um culto, a Carol estava na rua com amigos e enquanto isso, um vizinho viu quando fumaça começou a sair da residência dos Hilley e ligou para os bombeiros. Eles imaginaram que Mary e a sua mãe acamada Lucille estivessem dentro da casa. No incêndio, quase não tinha fogo, mas tinha muita fumaça e acabou que elas não estavam lá. Elas tinham dado uma volta de carro bem na hora. Como eu disse, quase não havia fogo, mas havia muita fumaça e essa fumaça deixou a situação insuportável para quem morava lá, até porque a mãe da Mary era uma mulher doente e isso não ia fazer bem para a saúde dela e o que aconteceu? Todo mundo se mudou para o apartamento novo do Mike e da Terry. A causa do incêndio não foi determinada. A Mary, inclusive, acabou ocupando ali uma área do aquecedor da casa dela e ela processou a empresa de gás, mas é claro, esse processo foi arquivado, pois não houve ali nenhuma causa determinada e cá entre nós deve ter sido algo da Mary sim, né? Os reparos na casa da Mary durariam cerca de um mês e quando as três estavam bem próximos já da data de voltar para sua casa em Aniston, adivinha só o que acontece? Um incêndio ao lado do apartamento novo do Mike, um vizinho do Mike. Aconteceu um incêndio, novamente, quase não tinha fogo, mas tinha muita fumaça e a fumaça acabou estragando um pouco o apartamento do Mike e o que aconteceu de novo foi todo mundo morar junto, mas dessa vez na casa da Mary em Aniston. Em março de 76, a Mary relatou à polícia que suas joias, um secador de cabelo e duas armas haviam sido roubadas e dias depois, quando ela estava voltando para casa, ela percebeu que a luz da cozinha estava sendo ligada e desligada repetidas vezes. Ela ligou para a polícia, a polícia entrou em casa e não encontrou nada. Semanas depois, a Mary novamente contactou a polícia alegando que estava recebendo telefonemas incômodos e anotações de papel ameaçadoras. O policial que atendeu a ocorrência da Mary a achou realmente muito amedrontada e o que eles fizeram foi recolher essa anotação e levar para ver se eles achavam alguma impressão digital, mas nada apareceu. Pouco depois desse episódio, a Mary novamente ligou para a polícia para reclamar de vapores de gás que ela disse que estavam visíveis há algumas semanas. Um oficial foi investigar novamente e não achou nada. Uma vizinha da Mary chamada Doris Ford afirmou mais ou menos na mesma época que o gás em sua churrasqueira ao ar livre havia sido ligado no máximo e que dava para sentir do lado de fora muito gás. E aí, um mês depois, o que acontece? Um incêndio em um local isolado na casa da Mary em um armário de um corredor antes das 4 horas da manhã. A polícia foi lá, foi chamada pela Mary, a polícia foi lá, não encontraram nenhum sinal de arrombamento ou de invasão para a emergência. E dias depois, a vizinha da Mary, a Doris, ela voltou em casa e chegando lá ela encontrou também uma parte da casa dela isolada, assim, incendiada. Assim como no caso da Mary, na casa da Doris também não havia nenhum sinal de invasão, arrombamento, nada. A Mary admitiu que tinha uma chave da casa da Doris para a emergência, uma chave que foi dada pela própria Doris, mas ela disse que não entrou lá, que não tinha estado lá recentemente e que não tinha visto nada fora do comum. Essas coisas aconteceram em 76 e quando foi logo no início de 77, a mãe da Mary, a Lucille, ela faleceu em decorrência de um câncer. A Lucille, ela possuía uma casa em seu nome, mesmo morando com a filha, ela tinha uma posse e após a morte, a Mary vendeu essa residência e ficou com o dinheiro. As ligações que a Mary fazia para a polícia continuaram, ela se queixava principalmente de receber telefonemas incômodos de alguém tentando assustá-la. Foi aí que a polícia resolveu solicitar para a companhia telefônica que passasse a rastrear a linha de Mary e é claro, depois disso ela nunca mais recebeu telefonema de alguém. Só que aí quem passou a receber esses telefonemas foi a vizinha Doris. No espaço de um mês ela recebeu cerca de 32 ligações. A polícia fez a mesma coisa, solicitou o rastreio das ligações futuras e descobriram que pelo menos uma das ligações foi feita do escritório que a Mary trabalhava. A Mary negou saber de qualquer coisa, ficou super surpresa é claro e após esse episódio ela disse que voltou a receber os telefonemas. Só sei que ficou essa bagunça de telefonema para cá, telefonema para lá, mas aí a Mary começou a acrescentar mais coisa ela disse que agora ela estava sendo perseguida por um homem em um carro desconhecido e relatou que o carro da sua filha Carol havia sido roubado. Só que essa parte do carro roubado da Carol mais tarde ela confessou para o seu irmão Mike que ela e sua mãe haviam dirigido o carro até uma área remota da cidade deixaram o carro lá, cobriram o tanque com o pano e atiaram fogo nele para receber dinheiro do seguro. A questão é que a Mary era uma mulher problemática que gostava de ter dinheiro e não importava como ela conseguisse contanto que ela mantesse as aparências. No verão de 1978 Mary alegou que seu chefe a propôs em casamento o que a levou a perder o emprego. No entanto a empresa disse que ela teve dificuldade em se dar bem com os funcionários. e isso era um padrão na vida de Mary desde o momento em que ela começou a trabalhar. Ela era uma mulher muito eficiente e confiável no trabalho. Trabalhava bem mas o problema era que após fazer amizade com os colegas de trabalho muito rapidamente algo acontecia na cabeça dela que fazia ela acreditar que as pessoas estavam se voltando contra ela ou ela estava sendo ferida de alguma forma isolando-a e então ela ia embora do emprego. Por exemplo depois de perder o emprego na empresa de gás Mary disse a sua família que uma colega de trabalho se voltou contra ela e fez com que as outras mulheres também se voltassem contra ela deixando o chefe de Mary sem escolha a não ser demití-la. Outra coisa era que Mary também teria um padrão em suas relações profissionais com seus chefes do sexo masculino se tornando algo muito muito pessoal. Durante a doença de Frank em 1974 ele resolveu chegar mais cedo do trabalho após passar mal e ele encontrou Mary na cama com seu chefe. Pelo visto Frank a perdoou mas o casamento não foi mais o mesmo e a saúde de Frank estava cada vez mais pior. Mas não parou por aí. Mary achou um dos oficiais que responderam as suas ligações tão atento e tão atraente que começou a pedir por ele diretamente. Durante uma ligação em resposta a um rondador olhando na sua janela ele e Mary se tornaram amantes. Suas ligações para a delegacia de polícia continuaram e ele acreditava que muitas de suas reclamações eram absurdas usadas apenas como pretexto para levá-lo à casa dela. No final de 78 Mary vendeu sua casa em Aniston no Alabama e ela e Carol se mudaram para a Flórida para ficar com Mike e Terry. Mary era uma recém-avó mas ela era estranhamente distante de seu neto e passou a maior parte do tempo em seu quarto lendo livros sobre mistérios e desaparecimentos. E adivinha só o que aconteceu. A Terry voltou a ficar doente. O médico achava que era algo com seus rins e a aconselhou a descansar e a melhorar sua dieta. Mary não se adaptou à Flórida e logo ela e Carol voltaram para Aniston. O que de certa forma foi um alívio para Terry e Mike. Em janeiro e fevereiro de 1979 Mary fez apólices de seguro de vida de si mesma no valor de 25 mil dólares e de Carol no valor de 14 mil dólares. Ela logo iniciou uma política de grupo familiar o que levaria o total combinado para 50 mil dólares para Mary e quase 40 mil dólares para Carol e ainda tinha o Mike no valor de 25 mil dólares o que era muito dinheiro. Após seu retorno para a cidade de Aniston Mary e Carol se mudaram primeiramente para a casa da irmã de Frank chamada Frida e depois elas se mudaram para a casa da mãe de Frank chamada Carrie Healy. As estranhas ocorrências começaram novamente pequenos incêndios linhas telefônicas cortadas e cada vez mais uma tendência em Carrie Healy a náuseas e vômitos. Mary conseguiu um emprego em uma empresa de construção local trabalhando à noite para o seu chefe Harold Dillard. Ela também começou um caso manipulador e distorcido projetado para fazer Dillard deixar o seu casamento. Quase simultaneamente ela começou outro caso com Calvin Robertson um velho amigo de escola. Ela disse a Robertson que tinha câncer e não podia pagar pelos tratamentos. Ele enviou o dinheiro e ela logo retornou a notícia de que havia sido curada. Quando ele foi visitá-la ele estava apaixonado e estava convencido de que poderia morrer por Mary. Carol Healy adoeceu pela primeira vez em abril de 79. Ela tinha 19 anos e era caloura em uma faculdade próxima. Certa noite ela saiu para se divertir em uma festa onde tinha comida e bebida mas ela estava enjoada. Só que não foi nada sério o suficiente para interferir em sua alegria e então ela ignorou. No dia seguinte da festa a náusea retornou com muita força. Carol deixou os cultos da igreja cedo e vomitou no estacionamento. Ao voltar para casa ela descobriu que sua avó Carrie estava no hospital depois de desmaiar na igreja. Doente Carol acompanhou Mary no hospital. Depois disso Carrie Healy não ficaria completamente bem novamente por muito tempo. durante o verão ela ficou cada vez mais doente. Ela estava mal humorada e embora estivesse se tornando cada vez mais dependente dos cuidados de Mary ela insistiu em se mudar para seu próprio apartamento. E claro Mary fazia sua presença constante lá expressando preocupação e atuando como cuidadora de Carol. Ela administrou vários remédios de Carol e cozinhou para ela. Ela a levou a vários médicos e disse que Carol tinha depressão por conta das constantes mudanças de humor mas nenhum dos médicos foi capaz de explicar com certeza o que significavam os sintomas torturantes de Carol. As náuseas e vômitos agora quase constantes passaram a ser acompanhados por sensações de formigamento nas mãos e pés e fraqueza muscular cada vez pior. Ela já quase não conseguia andar e suas mãos eram inúteis. Em agosto Carol foi internada no centro médico regional pela quarta vez desde abril. O doutor Warren Sarrell estava perplexo e preocupado. Ele sugeriu a Mary que levasse Carol para ver um psiquiatra. Foi o que aconteceu e ela foi transferida para a ala psiquiatra. Ao mesmo tempo que tudo isso acontecia os cheques que Mary havia pago para os móveis de apartamento de Carol haviam voltado assim como muitos outros incluindo alguns cheques para pagar o seguro de vida de Carol. O banco apresentou acusações Mary foi presa mas depois ela foi liberada sob fiança. Ao mesmo tempo um dos médicos de Carol tendo lido recentemente sobre envenenamento por arsênio e os sintomas fez o único teste que nenhum de seus outros médicos havia feito. Ele verificou as unhas e os dedos dos pés dela e encontrou linhas brancas reveladoras em cada uma delas. Mary negou envenenar a filha. Ela admitiu que havia dado a Carol uma dose de medicação antináusea que ela disse que recebeu de um médico e os frascos de comida de bebê que ela trouxe para o hospital eram exatamente isso, comida de bebê para ajudar Carol a comer alguma coisa. Ela também negou qualquer irregularidade com Frank, embora tenha admitido ter dado injeções de morfina a ele e sua mãe Lucille. Ao mesmo tempo, Carrie Healy, mãe de Frank, estava morrendo. Seu declínio de saúde era oficialmente de câncer, mas a irmã de Frank, a Frida, assim como a polícia, se perguntaram se Mary havia feito alguma coisa para ajudar a acelerar isso. Nesse momento, Mike Healy estava lentamente chegando à conclusão de que seu pai não havia morrido de causas naturais. Ele ligou para o legista do condado de Calhoun perguntando sobre a possibilidade de uma exumação e foi informado de que precisaria de muitas evidências sólidas para que uma exumação ocorresse. Mas foi Eve Cole, amiga de Carol, que soou o alarme. Ela estava presente no apartamento de Carol quando Mary injetou algo nela. Quando Eve ligou para Carol, ela mencionou de improviso que Mary havia lhe dado mais injeções durante sua hospitalização. Preocupada, Eve contou à tia de Carol, Frida, e Mike Healy, que por sua vez ligaram para Carol para descobrir a verdade. Carol confirmou que Mary tinha dado as doses. Mike, então, ligou para o doutor Elmer, que embora ele não acreditasse que Mary estava envenenando Carol, pediu a Mary para não visitá-la por um tempo. Com esse pedido, Mary ficou frenética e resolveu trocar Carol de hospital, alegando que ela já estava lá há três semanas e não estava melhorando. Então, Carol ficou internada agora no Hospital Universitário do Alabama. Em 20 de setembro de 79, Mary foi presa novamente sob mais acusações de cheques e o resto da família aproveitou a oportunidade para revelar suas suspeitas ao médico de Carol. O doutor Thompson levou a denúncia sério. Ele verificou as unhas e os pés de Carol em busca de linhas de MIS, que são linhas brancas claramente visíveis nas unhas daqueles que receberam arsênio. As linhas apareceram em cada unha. Doutor Thompson tinha certeza de que outros testes revelariam que Carol Healy estava carregada de arsênio. Depois dessa revelação, Mike Healy escreveu uma longa carta para Ralph Phillips, que era legista do condado de Calhoun. Ele contou o rápido declínio e morte de seu pai e explicou toda a história. Segundo ele, sua mãe estava mentalmente doente e ele queria ajudá-la. Mary estava presa sob acusações de cheque sem fundo, mas agora estava oficialmente suspeita de assassinato e tentativa de assassinato. Em 26 de setembro, Mary foi interrogada e ela admitiu ter injetado o que ela disse ser remédio em sua filha Carol. Ela disse ter conseguido com uma mulher no hospital, mas negou qualquer tentativa de matar a filha. Enquanto isso, Frida vasculhou a casa e encontrou um frasco de pílula meio cheio de líquido. Testes provaram que o líquido era arsênio. O arsênio também foi encontrado em uma garrafa de pílula que Mary tinha em sua bolsa quando foi presa. Os corpos de Lucille e Frank foram exumados e quantidades significativas foram encontradas no corpo de Frank. mas naquele momento era muito cedo para dizer se foi realmente essa a causa da morte. Já o corpo de Lucille tinha vestígios de arsênio também, não igual ao de Frank, mas o que a matou realmente foi o câncer. Mary estava presa a confiança fixada em 10 mil dólares pela tentativa de assassinato e mais 2 mil dólares sobre cada acusação relacionada aos seus cheques. A família não quis ajudar. Eles achavam que ela precisava estar presa para que a família permanecesse em segurança. Mas, no dia 11 de novembro de 79, Mary foi solta quando 5 pessoas, uma delas um ex-empregador, se uniram para pagar sua fiança. Mary ficou em um hotel e ficava ligando para Mike para pedir dinheiro emprestado. No dia 18 de novembro, Carrie Healy morreu. Médicos do hospital onde ela morreu disseram que testes preliminares feitos antes de sua morte mostraram vestígios de arsênio e uma autópsia foi solicitada. Nesse mesmo dia 18, Mary fugiu. Ela estava hospedada com um nome falso para não ser encontrada pela mídia. Havia uma nota deixada para trás e a sala fez parecer que um sequestro havia ocorrido, mas a polícia acreditava que a própria Mary havia escrito a nota antes de desaparecer. Várias semanas depois, os testes nos membros da família Healy chegaram. Carrie Healy realmente tinha arsênio em seu corpo, mas as quantidades eram pequenas. Sua autópsia revelou que sua morte foi causada por um câncer. Lucille Fraser, mãe de Mary, morreu de causas naturais. Frank Healy, no entanto, era outro assunto completamente diferente. Sua morte foi absolutamente causada por envenenamento por arsênio, que lhe foi administrado em pequenas doses durante um período de tempo até a última dose, que foi maciça. Em 19 de novembro, uma tia de Mary teve seu carro furtado de sua casa, assim como algumas roupas e uma mala. O carro foi encontrado alguns dias depois no estado da Geórgia e foi aí que o FBI se envolveu. Depois de muitas pessoas terem dito que Mary era escrupulosa sobre sua aparência, a agência circulou panfletos para salões de beleza em todo o país. Agentes vasculharam lojas de roupas e boutiques chiques na Geórgia e na Flórida com a foto de Mary na esperança de encontrá-la ou localizar alguém que a tivesse visto. mas nada apareceu. Ela agora era uma fugitiva e Mary foi indiciada em 11 de janeiro de 1980 pelo assassinato de seu marido. Seguindo para a segunda parte dessa história, em fevereiro de 1980, Mary conhece um homem em Fort Lauderdale na Flórida chamado John Holman. Ele tinha um negócio de barcos chamado Crown Marine, ele tinha 33 anos e ela se apresentou com o nome de Rob Hanon e começou a falar de seu passado trágico. Ela disse que era do Texas e que havia perdido seus dois filhos em um acidente de carro. John também contou sobre seu passado. Sua mãe era alcoólatra e morreu quando ele era muito jovem. Ele era um homem um pouco estranho e tímido, tinha poucos amigos e havia se divorciado recentemente. Rob assim como Mary tinha um talento incrível de dizer às pessoas aquilo que elas queriam ouvir e John estava gostando muito da extrema atenção dada a ele pois ela o aceitava de um jeito que seu pai por exemplo nunca aceitou. John estava apaixonado e o relacionamento dos dois evoluiu muito rápido e em pouco tempo eles já estavam morando juntos. Em março de 1980 o casal resolveu sair de Fort Lauderdale que estava passando por um boom de construções e se mudar para Marlow em New Hampshire onde seu irmão tinha propriedades. John encontrou trabalho como maquinista e Rob conseguiu um emprego de atendimento ao cliente na Central Skrull Corporation onde sua eficiência roupas sofisticadas e charme do sul permitiram que ela se destacasse. Como Rob ela começou a contar a história de sua vida em uma família rica do Texas e sobre uma herança que ela acabaria reivindicando de seu primeiro marido além do trágico acidente de seus dois filhos. Ela se queixava de fortes dores de cabeça e disse que foi a muitos médicos para tentar encontrar alívio mas não teve sucesso. Ela e John viviam uma vida modesta e já eram casados mas ela deixava o marido de vez em quando dizendo a seus colegas de trabalho que estava procurando tratamento de vários especialistas e aí ela começou a introduzir um novo personagem nas suas histórias e começou a falar em detalhes de sua irmã gêmea quem ela chamou de Terry Martin era Terry quem cuidaria dela durante sua próxima viagem ao Texas onde eles fizeram uma última tentativa de encontrar um tratamento para sua doença e Terry cuidaria de suas necessidades Robbie voltou em outubro e foi aceita de volta em seu antigo cargo mas agora ela tinha uma novidade ela sofria de uma doença do sangue sem cura e estava morrendo foi por isso que durante sua última passagem pela Central Scroll ela foi atingida várias vezes por enxaquecas que exigiam que ela deixasse o trabalho em setembro de 82 a saúde de Robbie havia se deteriorado bastante que após a sugestão de que ela pudesse viajar para a Alemanha para ver um especialista ela informou a seus colegas de trabalho que mais uma vez estava saindo e indo para o Texas ela ia ver médicos e receber tratamento ela ficaria com Terry e John ficaria para trás em New Hampshire onde ele continuaria trabalhando Robbie ficou em Dallas no Texas por 3 dias e depois foi para Pompano Beach na Flórida em 23 de setembro de 82 nesse mesmo dia a gêmea de Robin que era ela mesma uma loira chamada Terry Martin se candidatou para trabalhar em uma agência de emprego local pelos próximos quase dois meses Terry trabalhou como secretária antes de dizer ao chefe que sua irmã gêmea Robbie havia morrido e que ela iria para New Hampshire para cuidar das coisas na quarta feira dia 10 de novembro de 82 Terry fez um telefonema para John Roman para dizer a ele que Rob Hannon estava morta no dia seguinte quinta feira 11 de novembro ela foi para New Hampshire chegando lá ela estava bem mais magra e estava loira e John acreditava em tudo o que era dito Robbie havia deixado uma carta dizendo que gostaria que Terry e John cuidassem um do outro pois eram seus únicos parentes vivos e que ela dispensaria qualquer serviço funeral e seu corpo seria doado para a ciência além de seu cabelo muito louro Terry Martin era diferente de Robbie em outras maneiras ela era mais magra e vestia roupas mais apertadas e reveladoras do que Robbie ela fumava muito tinha uma personalidade mais extrovertida e embora Robbie tivesse sido uma excelente dona de casa Terry preferia assistir televisão e ler livros apesar das diferenças um grupo de funcionários da Central Scroll que foram apresentados a Terry numa sexta-feira depois que Terry queria conhecer os amigos de Robbie e ver onde ela havia trabalhado não tinha dúvida de que Terry Martin e Rob Hannon eram a mesma pessoa o grupo permaneceu interessado em por que Rob estaria disfarçada de Terry usando o obituário que Terry havia publicado no jornal eles descobriram que o instituto onde o corpo de Rob supostamente estava como doação para a ciência não existia nem a igreja em Tyler no Texas da qual Rob teria sido membro chamadas para um repórter em Tyler descobriram que não havia nenhum registro de Rob Hannon morrendo em 10 de novembro de 82 ou em qualquer hora por volta disso além disso nenhum registro pode ser encontrado do marido e dos filhos que Rob disse ter morrido em um acidente de carro anos antes a busca foi expandida para a grande área de Dallas com o mesmo resultado as fofocas sobre essa investigação amadora se espalharam pela Central Screw e não demorou muito para que a polícia fosse informada de que algo não estava certo sobre a mulher que alegou ser Terry Martin autoridades policiais começaram a perseguir Terry eles logo decidiram que ela deveria ser Terry Lynn Clifton outra fugitiva Terry Martin foi parada quando saiu do trabalho em 12 de janeiro de 83 ela foi levada para o departamento de polícia de Brettle Burrough ela rapidamente confessou se a polícia esperava ter encontrado Terry Lynn Clifton eles teriam outra surpresa muito maior depois de ter seus direitos lidos para ela ela admitiu que não era Terry Martin ou Robbie Hannon mas ela era Audrey Mary Healy procurada no Alabama sob acusações de cheque os policiais ficaram atordoados quando descobriram que ela não só tinha duas acusações pendentes de cheques mas também era procurada sob a acusação de assassinato e tentativa de assassinato Mary Healy foi devolvida ao Alabama para ser julgada enquanto isso John Homan que havia sido informado do engano de sua esposa na delegacia e que acreditava que Robbie e Terry eram reais escolheu ficar ao lado dela e fez a viagem para o Alabama as autoridades trouxeram Mary de volta a Aniston em 19 de janeiro de 83 quando Carol agora recuperada a visitou na prisão Mary chorou e a abraçou e disse amá-la muito no entanto ela não ofereceu nenhuma explicação para o envenenamento Carol Healy agora com 23 anos e ainda não pesava 45 quilos recuperou o uso de seus braços e pernas após extensa fisioterapia mas ainda assim tinha dias em que era difícil para ela abotoar a camisa e as calças ou colocar brincos Carol testemunhou contra sua mãe no tribunal o motivo acreditavam os promotores era principalmente financeiro Mary Mary queria e precisava do dinheiro para conseguir as coisas que queria como itens materiais e segurança a maneira mais fácil para ela conseguir esse dinheiro era através de pagamentos de seguro de vida e eles também especularam que Frank Healy depois de encontrar Mary na cama com seu chefe estava planejando se divorciar dela algo que ela não poderia suportar em junho de 1983 o júri considerou Mary culpada do assassinato de Frank e culpada da tentativa de assassinato de Carol ela recebeu 20 anos pela tentativa de assassinato e foi condenada à prisão perpétua pela condenação por assassinato em 9 de junho de 83 Mary entrou para a prisão feminina no Alabama apesar dos relatos de que ela falava constantemente sobre fuga ela foi reclassificada como prisioneira de segurança mínima o que a tornou elegível para licenças da prisão no final de 86 seu primeiro passe de 8 horas foi aprovado esse passe e outros três vieram e ocorreram sem problemas Mary retornou à prisão prontamente todas as vezes em fevereiro de 87 ela se classificou para uma licença de 3 dias e em 19 de fevereiro ela deixou a prisão pela última vez John Holman se mudou para Aniston para que ele e Mary pudessem passar os fins de semana de licença juntos no domingo 22 de fevereiro ela disse a John que queria visitar os túmulos de seus pais e o encontraria depois mas ela não fez isso John encontrou um bilhete espero que você seja capaz de me perdoar estou me preparando para ir embora será melhor para todos estaremos juntos novamente por favor me dê uma hora para sair da cidade John ligou para o xerife dada a história de Mary as autoridades assumiram que ela tinha um plano de fuga bem elaborado e deixaram o estado rapidamente era um dia chuvoso e frio em 26 de fevereiro de 87 quando a polícia foi chamada para uma casa perto de Blue Mountain uma mulher estranha e delirante estava na varanda de Sue Craft e Janice Hines e precisava de ajuda ela disse que seu nome era Sellers e que seu carro havia quebrado essa mulher estava sofrendo de hipotermia e era Mary Healy em poucos minutos Mary perdeu a consciência e começou a convulsionar seu coração parou na ambulância a caminho do hospital ninguém sabia há quanto tempo ela estava vagando mas sua temperatura corporal havia caído para 27 graus Mary Healy morreu de um jeito solitário muito perto de sua casa de infância os médicos descobriram que ela estava sofrendo de hipotermia e exposição ao clima frio e úmido de fevereiro que caiu para bem abaixo de zero à noite apesar dos esforços do pessoal médico Mary foi declarada morta às 5 horas e 6 minutos da tarde ela tinha 53 anos o legista concluiu que Mary estava na floresta por 24 a 36 horas antes de ser encontrada deixando a questão de onde esteve de domingo 22 de fevereiro até o dia 25 de fevereiro o que quer que Mary Healy tenha planejado e onde quer que ela estivesse nos dias antes de ser encontrada era um mistério que morreria com ela assim como qualquer tipo de confissão ou pedido de desculpas ou qualquer explicação do que a levou a fazer o que fez em 28 de fevereiro de 87 John Holman e os filhos de Mary Healy a enterraram ao lado de Frank Healy o marido que ela havia assassinado John Holman permaneceu em Aniston depois que Mary morreu mantendo um perfil muito discreto e não falando dela ou de seu relacionamento em outubro de 89 quando tentava terminar uma briga no motel em que trabalhava ele foi baleado e morto Mike e Carol continuaram com suas vidas sem nenhum dos pais e longe da mídia